É isso aí, Astéria. É isso aí, Astéria. Olha só. Claro, teve posse, teve eleição da nova mesa diretora, mas teve o governador Gladysson Cameli indo à Assembleia Legislativa ler a mensagem governamental do início dos trabalhos, pedindo união entre poderes, união entre deputados. Falou que pretende trabalhar com os 24, entendeu? E o AC 24 horas, esse site pitoresco, que adora incendiar as coisas, perguntou, governador, teve já deputado pedindo um cargo comissionado? Como é que está essa situação? Gladysson disse, não, eles ainda não me pediram nada, mas vou conversar com todos. Rapaz, o que o governador Gladysson quis dizer com isso? Astéria, ele... Porque a transição foi pesada, não foi, Astéria? Foi pesada, diminuiu o número de cargos no governo, alguns deputados tiveram seus preitos atendidos, teve marido de deputada nomeada para cargos, para cargo excelente do governo, mulher de deputado também nomeado, parente de deputado também nomeado. Eu acho que, infelizmente, é o rame-rame, infelizmente, é a política do Tomalá da Cá, do São Francisco, dando o que se recebe, é ruim para a democracia, é ruim para o governador, porque ele é obrigado a ceder. O Gladys fez de tudo no primeiro escalão para não ter participação. Tanto é que ele, o deputado, o senador Alan Rick, rompeu publicamente com ele. O Petecão também está rompendo, mas o Pitá está lá. Mas já voltou. Já voltou. Já voltou. Eu acho que é muito ruim para o governo governar com os deputados aí em cima pedindo cargo. Isso é horrível. É, mas o Gladys já colocou a Mirla Miranda, irmã do senador Alan Rick, lá na Funtac. Na Funtac. É exatamente isso. Aí eu te digo, a experiência dela na Funtac é a mesma coisa que eu tenho, por exemplo, de dirigir carro, que eu não dirijo. Então, tipo assim, é muito interessante. Física quântica. Eu não sei física quântica. Exato, exato. Eu não sei física quântica. Então, assim, o Gladys teve que trabalhar um pouco isso com o estômago. Não, como jornalista, a gente comunicadora não tem como destacar isso. Mas na Funtac chega a ser... Eu tinha falado isso no início do Boa Conversa três semanas atrás sobre isso. Quem eles colocariam na Funtac? Mas fica aqui este destaque. E... 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 E...